Mas essa é a tropa dos flu... Sucesso com a mulherada Admitiu que tava com saudade Quando o dono chama cachorro ralado Pode colar na sinceridade Quem tá querendo me dar mais tarde Sabe que eu tenho a habilidade De fazer você coisa de verdade Entre quatro paredes é sem massagem Só porra, toma ela que tá bom Pede que bate Se eu tô pôr nessa bundona Vai gostar da toma 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 Eu sei que tu gosta da 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 toma toma Maluca me pede que bate, porque sabe que eu não vou negar Com muito tesão na hora do abate, me pede agressividade Se prepara que eu vou te empurrar Mas não vem pagando de santa, porque eu sei que cê é malandro e gosta muito de apanhar Me pede que eu bato na cama, só não fala que me ama E eu não vou me relacionar Pede que bate, pede que bate, pede que bate, pede que bate Só tapam com muita agressividade Pede que bate, pede que bate, pede que bate, pede que bate Só tapam o piranha com muita agressividade Pede que bate, pede que bate, pede que bate, pede que bate É só tapam com muita agressividade Pede que bate, pede que bate, pede que bate, pede que bate É só tapam com muita agressividade Essa é a Tropa dos Fluxo, melhor canal de Mandelão Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? É naquele pique E aí E aí